Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Amém. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, e juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 55, capítulos 55 para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas, amém. E o que significa o salmo 55? Vejamos. O salmo 55 é um clamor sincero de Davi a Deus em tempos de angústia e traição. Davi, enquanto enfrentava as adversidades de sua vida, como a traição de amigos próximos e a perseguição de inimigos, reconhecia que o único refúgio seguro era o Senhor. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 55 Ouvir Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atente-me, e ouve-me, lamento na minha queixa, e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Sê lá. Apressar-me e a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite acercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade adentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos dez são ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, selá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia a guerra no seu coração, e as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 55, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.